Olá, vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos aqui no 5-0. E entrou, olha aí, um GM. Um GM, não é todo dia que a gente enfrenta um GM, né? Ok, vou jogar esse. Jogar aqui, ele vai tomar e jogar D4, né? Vamos lá. Achei um pouco estranho. Essa é uma tentativa de aproveitar essa cravada, né? Agora a minha ideia é tomar. Vamos jogar ROCK. Seu tomo. Interessante. Cavalo B5? Cavalo B1? Eu jogo isso B4. Se torre A1, damos B6. Essa é a minha ideia. Interessante. Mas eu vou jogar aqui. Torre toma. E aí? Torre toma. É, agora ele tem Dama H5, Bispo D3, né Vamos jogar esse aqui Vamos jogar esse Tenho que tentar me defender aqui Colo aqui Estou voltando Aí ele não viu Abandonou É, aqui ele distraiu Você vê que no Blitz tudo pode acontecer Não é uma coisa que me deixa assim Extremamente feliz, né Eu gosto de É bom quando a partida é mais dura, né Mas Eu achei que esse B3 dele aqui Não, não B3 Talvez ele tenha entrado na Tarrache, né Com esse B3 já jogado Bom, vamos analisar e tentar entender melhor o que aconteceu Bom, não consegui descobrir o nome Desse GM, Zuckertort Mas tem a bandeirinha da Noruega Eu vim aqui no 2700 Chess E descobri que Tá que nem o Brasil, a Noruega, né Tem 14 grandes mestres Mas um deles é o Magnus Carlsen Que é campeão do mundo Mas olha só, jogadores fortíssimos Mas eu acredito que o que eu enfrentei É um jogador aqui na faixa de 50 anos, né Esse de Jurrus Ostentade Nada podemos fazer para descobrir Só se eu conversasse com ele E tentasse descobrir, né Mas De qualquer forma é um desses jogadores aí Vamos agora a análise lá no chess.com Bom, pedi aqui a revisão E o que mais está me interessando É a abertura Que eu tenho a impressão Que aquele B3 Não é jogável Se ele quer jogar com B3 Já andei fazendo até na série Jogando com E3 e B3 assim, né Tem que desenvolver um pouco Esse C5 Bispo B2 Bom, pode ser que caia numa posição dessa Mas ele já tinha um cavalo aqui Vamos voltar aqui E ver o que ele jogou Ele jogou cavalo C3 Eu joguei C5 Ele jogou B3 B3 está aqui embaixo Uma estatística excelente para as pretas Também são apenas 5 partidas E aqui baixou para 3 Eu não entendo Ali eram 5 E agora são 3 E D5 foi o lance que venceu ali Vamos ver agora Muito cedo já vamos entrar na análise B3 é excelente Mas O Enginho não sabe muito o que diz D5 é bom Cavalo C6 é melhor Pion toma Pion toma E esse foi um erro Vamos ver se eu explorei bem E3 Vamos ver se tem teoria aqui Ninguém joga D4, né Não deve ser muito bom, não D4 B5 Mas está igualado, né Então quer dizer que D4 é jogável também nessa posição Ou seja, difícil de decidir pelas brancas aqui Eu gosto de retardar um pouco o desenvolvimento do cavalo de C3 Para não ficar ameaça de D4 Ele tomou e jogou D4 Temos aqui 3 partidas, 3 vitórias Ninguém jogou o D5 Ninguém jogou o D5 Vamos ver o Enginho, o que ele gosta aqui Cavalo C6 Cavalo E4 É o D5, acho que ele vai dar erro Erro Mas mantém a vantagem E esse é bom Dama D3 Melhor C toma D4 Cavalo toma D4 Aqui está falando Bispo B4 Uma vantagem Já aparece ali para as pretas Torre C1 Excelente Dama C1 Era melhor Roca Excelente Bispo D7 Era melhor Vantagem ainda Pequena Mas Aí ele veio com A3 Bom, se eu tomo de Dama Cavalo C2 É, dá a variante Torre B1 Eu jogo Dama Toma C3 Olha só que detalhe E aí recupero a Dama E se ele joga esse Aí ele pega uma vantagem Cavalo toma D5 Dama D4 Bispo B4 Bom, Dama D1 Torre D1 Em que consiste a vantagem das brancas, né? Olha que interessante Se cavalo toma, torre toma Não, se cavalo toma, bispo F8 Aqui não pode E aqui leva duplo É, porque está ganhando a qualidade, né? Então, ganhando de forma forçada E aí o Engine considera o melhor Bispo Toma A3 mesmo, né? Foi o que eu joguei E Torre A1 era Dama B6 Atacando Tem uma peça solta aqui, né? Então Eu ia sair da cravada Jogando esse Ele veio com esse Que é um erro grosseiro Teria Dama B6, né? Acho que melhor, né? Que Dama D8 Vitória perdida Realmente Como acontecem coisas em tão poucos lances, né? Dama B6 Aí eu entro na mesma linha que eu queria Então Aqui é uma vantagem decisiva É E os peões aí impunemente, né? Agora, então Esse foi uma vitória perdida E aí eu acho que ele ficou bem, né? Quer dizer, com compensação Mas está igual Está tendendo ao negativo ali Cavalo C6 Jogo igual Erro grosseiro Em precisão Imprecisão O bispo C5 Era melhor Erro Estranho, né? Que nessa posição Tende a uma vantagem das pretas Mas qual seria o lance aqui? Cavalo toma Dama toma Bispo D3 Ele teria que jogar na compensação Ameaçando Dama H5 E aí parece que eu tenho que já jogar um F5 E um Dama F6 Trazer a Dama para a próxima aqui do rei Mas olha só Rigorosamente igual Mas é uma qualidade, né? Então Jogo difícil Mas aí ele veio com esse Eu joguei aqui Eu não sabia que tinha sido Tão ruim o lance Quando vem aqui Está ameaçando o bispo D3 E esse tinha que ser bom, né? O lance forçado E ataca o cavalo Cheguei a ficar imaginando aqui Bispo B4 Se ele vem para cá Mas eu acho que não tem não Mas eu tenho Dama G4 A5 Ameaçando o bispo B4 Esse aqui Eu cheguei a analisar Mas Não vai ter nada ali Inclusive procurando Mas o lance A5 Tem muita lógica aqui, né? Estou ameaçando o bispo aqui E se ele vier aqui? Não tem ameaça ainda Eu jogo esse Aqui está dando vantagem decisiva Mas eu dependo muito desse cavalo Esse cavalo pode vir para cá também, né? E estou ameaçando Dama C1 Nesse momento Então Está difícil Então Ele jogou esse E aí perdeu a peça, né? E aí ficou com Torre a menos Bom Jogou mal A abertura, né? O GM Mas eu poderia ter explorado melhor, né? Então O D4 Foi um erro Vamos só recapitular aqui O que ele deveria ter jogado Um E3 E aí vai para esse caminho aqui D4 D4 Aqui O bispo D6 Agora já dá para jogar um D4 É, aí é uma posição de tarraxo mais normal, né? Mas vamos ver como ele acelerou aqui O D4, né? Tendo jogado B3 Joguei esse que não é bom Melhor seria cavalo C6 Ou C toma D4 Veio esse E esse Torre vem Rock A3 Em precisão E esse Erro grosseiro Dama B6 Era o lance Então aqui Vitória perdida mesmo, né? Quando eu não jogo Dama B6 Porque aqui, olha Eu vou atacar o cavalo E estou atacando a torre E se torre C8 Torre toma C8 Então aqui dá uma vantagem decisiva Aí teve esse, né? E aí ele conseguiu compensação Mas cometeu esse erro grave aqui Em seguida, né? Engraçado que aqui ele não dá erro grave Em erro grosseiro, né? Porque foi o típico caso de erro grosseiro Aqui ainda continua um pouco, né? Tem compensação ainda, mas Bem menor Está apontando ali Quase três pontos De vantagem Para as pretas E com Dama G4 Parece que é um lance Que força a troca das damas E trocando as damas Já tranquilizaria ali A situação do rei Poderia ter uma compensação No final Tem a casa F5 aqui Mas eu acredito que Pretas estariam bem melhores aí Com tudo para vencer Bom, aqui vamos ver a precisão, né? Poucos lances a partida E 86 É o erro e vitória perdida Tira muito ponto, né? Dá um contraste muito grande E é o que eu falo sempre para os alunos Quando vem um jogador mais forte Seja atrevido Não se intimide pelo hate Ou pelo título, né? E dou esses conselhos Até quando estou enfrentando eles Muitas vezes na simultânea Falo, joga para cima Joga tentando jogar o seu melhor Porque todo mundo erra, né? Até mesmo os jogadores top Cometem erros Então o básico é você estar Com aquela postura Interessado, né? Em jogar bem Se você já está achando Que o GM vai jogar melhor Você perde oportunidades Então é isso Até o próximo vídeo Da série Jogo Rápido Até lá Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho